Posso fazer uma pergunta ao Klaus? Quantos amarelos ou vermelhos já me deu e porquê? Salve, salve família Alviverde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Amanhã tem Palmeiras e Água Santa, o primeiro jogo aí da final do Paulistão. E o Abel Ferreira, como não é bobo e nem nada, muito inteligente, já armou o seu colchãozinho para os dois jogos da final. Então se você é palmeirense, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já aciona as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque eu estou postando vídeo aqui todos os dias para você palmeirense ficar bem informado sobre o nosso verdão, sobre o nosso time do coração. Créditos para os donos da bola vai estar aqui na descrição, então sem mais delongas, bora para o vídeo que está bom demais. O 2 quebrado Paulista perdeu um jogo na final de São Paulo. E depois virou 4. Perdeu de 3 a 1 e meteu de 4. Então o Palmeiras é um time para ser batido. E que, por sinal, teve uma coletiva que eu não ia mostrar. Eu não ia mostrar, mas vou mostrar, porque o Cascão falou que é legal mostrar, então vou mostrar. Uma pergunta do Abel para o Carlos. Vê aí, depois a gente comenta. Eu posso fazer uma pergunta ao Klaus? Quantos amarelos ou vermelhos já me deu e porquê? Eu, particularmente, acredito que eu trabalhei, em média, mais ou menos uns 20 jogos já com o Abel. Dei um amarelo na final do Paulista de 21 contra o São Paulo, que foi um conflito até com o Lisieiro, não foi nem relacionado ao meu trabalho. Então, tanto o Abel, o Carpini também tem um perfil, assim, como a Edna citou anteriormente. Não adianta você pensar que o treinador está na missa ali, que vai ficar com um comportamento diferente do que a gente vê no futebol. Mexe com emoção, mexe com grandes investimentos. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, deixa eu falar. O Abel, ele é muito vivo aí, velho. Olha, quantos cartões você me deu, Klaus? Um só. Ele já sabia a resposta. Ele já sabia a resposta, irmão. Claro. Ele é muito esperto, velho. Estão falando que eu sou criador de confusão? Klaus, quantos cartões você me deu? Um só. Um. E outra coisa, que ele vai apitar a final. É outro jogo. É outro jogo. Já mansou o homem. Já mansou o cara, já foi malandro. É igual o Sargento quando faz merda ali. Aí ele pega, vai no Palumbo e fala assim, ô, e aí, eu fiz um negócio lá, não sei o quê, mas lembra aquele dia que eu te ajudei lá no não sei o quê, não sei o quê? Aí o Palumbo fala, não, tudo bem, vai, dessa eu vou quebrar. É sempre aquela conversa mole. Olha lá. Hein, Veloso? Ele foi malandro ali, não foi? Ele foi malandro, sabia a resposta já. Todo mundo fala que eu tomo muito cartão. É, tomou um só. E quem que vai apitar a final? O Palumbo, eu ia falar. Não, o Palumbo. Não, não, mas se for o Palumbo, é 8 a 0. É 8 a 0 pro Palmeiras. E se tiver pênalti ainda pro Palmeiras, não tire na bola. Não nessa bola, porque essa bola é boa, hein, Palumbo, pelo amor de Deus. É, é o Klaus, é o Klaus. Não, e aí a Edna olhando pro, pro... Não posso dar cartão pro homem. Não posso dar cartão pro homem. Mas é inteligente o Abel Ferreira aí. Meu Deus do céu. Então coloca agora aí o time da Água Santa. Pro Mateus, nós vamos estar torcendo pra Água Santa. Nós vamos beber uns 10 litros de Água Santa. Nós vamos fazer tudo. O Sozinho já experimentou ela. Já experimentou, Sozinho? Já. O que que deu? Deu a Água Santa. Deu a Água Santa? Deu ruim. Então tá bom. Vamos lá. Igor, Vinhas. Palmeiras também, viu? Reginaldo. Marcou, foi 4 a 1. Marcou o Didi. Eu acho que o Didi é um zagueiro que jogou no Botafogo. Bom zagueiro, jogou no Guarali. Ótimo zagueiro, Didi. Jogou no Botafogo e no Guarali. É um baita zagueiro. Gabriel, inocêncio. Por ser inocêncio, que você não seja inocêncio, meu irmão. Que você vai pra dentro. Que você seja monstruoso. Não seja inocêncio. Tiaguinho, que era do Corinthians, falou com nós aqui. Igor Henrique, Luan Dias, Lucas Tocantins. Sabe aquele de Tocantins ou é de Recife? Eu acho que é. Porque o Augusto Recife não era de Recife. Era de Belo Horizonte. Nem o mineiro, o mineirinho é... O mineiro é... É gaúcho. É gaúcho. E só é mineiro por causa do quê? Por causa do quê? Não sei. Por causa do quê, que ele é mineiro? Você, por causa do quê? Aquilo é quietinho? Não sei. Não, por causa do Cláudio Mineiro, que era lateral esquerdo internacional, gente. Eu achava que parecia... Exatamente isso. Por isso que o mineiro é mineiro. Por causa do Cláudio Mineiro, lateral esquerdo, que jogou muita bola. Coloca lá de novo o time lá, Cascão. Aí você tem o Bruno Xavier, o Bruno Mezenga, da novela. E o... Vamos lá, esse time aí. E tá jogando bem, hein? Ele deu um jogueirão, né? Que beleza. Ele jogou quatro jogos. É, pô, vacilão, né? Foi expulso. Se fosse o Palmeiras, tinha um julgamento pro campeonato do ano que vem. E o... Tiraria? Mas a automática tinha que tomar, né? É, o Edmundo foi expulso no campeonato. Saiu riqueira, né? Agora mesmo, no Rio. No Rio. Foi contra o Palmeiras. Isso. Foi contra o Palmeiras. Agora, no Rio, vai jogar o Felipe Melo. Vai jogar no final agora. Vai jogar. Foi expulso. Ah, no Rio de Janeiro. E vai jogar a final. Sobre o Água Santa, eu não acredito que esse primeiro jogo seja um jogo tão fácil pro Palmeiras. Jogar contra o Palmeiras no seu estádio é muito difícil. Todos os clubes que jogam lá têm muita dificuldade. Mas assim, vai jogar contra um time que tem muita convicção daquilo que faz. O Menzega é bom de bola, viu, gol? Não só o Menzega, também tem um menino com camisa 10. Eu gosto do atrel direito, o Reginaldo ali. O Reginaldo também é muito forte na marcação. O Didi é bom de bola, velho. Olha o Reginaldo. O Zagueiro. É um time... É a segunda melhor defesa do campeonato. Qual é a primeira? Primeira do Palmeiras. Mas não, o jogo não acabou ainda, viu, Veloso? Tem dois jogos ainda. Então, é um time que tem muita convicção. Veloso, você é bom, velho. É o Palmeiras, tá certinho, né? A verdade é a verdade, pô. É verdade. A verdade é cinco gols tomados. Por isso que eu disse que ela era a segunda. Então, se eu falasse a primeira, eu ia falar que era do Palmeiras. A segunda melhor defesa... O Jiguaçu, pessoal de Jiguaçu, com nós. E aí, Souza? Então, é um time que tem muita convicção. Não, não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, não. Principalmente esse primeiro jogo. Fernandinho, o Água Santa pode... Vamos lá, tem o jogo do Água Santa agora, com o Palmeiras, dia 2. Depois do Palmeiras tem o Bolívar, na Libertadores. Se o Água Santa... Uma pergunta, eu vou fazer diferente para você, Fernandinho. Se o Água Santa empatar o jogo, o... Abel Ferreira leva o time titular para jogar contra o Bolívar ou não? Não. Penso assim também. Não. Se tipo, se ganhar de 3 a 0, já leva o time mais misto. Na altitude. Eu acho que não. Qualquer dos dois, ele vai preservar o jogador. Está com uma honroida, Fernandinho? É complicado, não. É o negócio do microfone aqui que me mostra. Eu pensei que você está com uma honroida. Está aqui mexendo, porra. Não, eu não vou mexer, é o que eu tinha falando. Não, eu não vou mexer, é o que eu tinha falado. Não, eu vou colocar o cara. Não, eu pensei que você está com uma honroida, velho. Ai, meu Deus. Mas bota aqui do lado, velho. Pronto, pronto. Pronto. Vai. Cara, é quinta série. O cara veio puxar a minha correta, que é quinta série. Não tem jeito. A gente fazia isso na quinta série. Olha a cueca do cara. O Abel ganhando ou perdendo, vai de time reserva. Pronto. É. É quinta série, velho. É quinta série. Que dependendo do resultado, ele pode até ir com mistão lá, viu? A gente fazia isso na quinta série, né, no primário? Aquela zorba que rasgava até na mão, velho. O que faz, hein, velho? E aí, Fernando? Fala aí, pô. Time reserva, não tem jeito. Pra La Paz? Com os dois. É 3.800 metros, velho. Não, vai de time reserva. Pra quem vai arriscar um jogo que não vale e o time lá é ruim, velho. Essa bola é boa, Veloso? A bola é boa. Meu gosto. Deixa eu dar um chute no cheio pra ver, velho. Deixa eu ver se eu não posso errar, né? Não pode errar. É isso aí. Amanhã tem Palmeiras e Água Santa. Tamo aí na torcida. Nosso verdão. Abel Ferreira já deixou seu colchãozinho certinho aí pra os dois jogos da final. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Se inscreve no canal se você é palmeirense. Deixa o seu like. Aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo. Tô postando vídeo aqui todos os dias pra você, palmeirense, ficar bem informado sobre o nosso verdão, sobre o nosso time do coração. Créditos para o canal Os Donos da Bola. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.